Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre clareamento de pele, que eu acho que eu tô devendo esse vídeo aí há um bom tempo e algumas explicações também. Em alguns vídeos anteriores, eu comentei que este inverno eu não investiria tão alto assim em produtos clareadores com ácidos, né? Bagulho! E aí eu não pegaria tão pesado, né, no uso de ácido e algumas pessoas me perguntaram por quê, outras pediram um vídeo e aí quando nós lançamos o curso clareamento de pele as pessoas meio que ligaram uma coisa na outra. Lançamos o curso clareamento de pele, que é baseado em receitas caseiras, em produtos naturais, técnicas de clareamento de pele que nunca apareceram aqui no canal. Este material, ele tá guardado há muito tempo, muito antes de eu pensar fazer um canal no YouTube. Eu testei, né, todas essas técnicas e receitas e obtive um resultado muito legal e deixei tudo guardadinho. Depois de um tempo, a intenção era fazer um livro sobre esse assunto. Mas aí outras coisas aconteceram, o tempo foi passando e, enfim, ficou guardadinho o meu material. Quando surgiu a ideia de fazer um curso online e mostrar todo esse material, há meses atrás, né, o que que eu fiz? Eu coloquei em prática o meu curso novamente, né, usei todas as receitas e técnicas até pra ver se não precisaria mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Eu obtive um clareamento bem legal de pele porque a intenção do curso é essa. E aí eu lembro que era verão ainda, as pessoas perguntaram pra mim, mas tu tá usando ácido, né, tu tá usando, tua pele tá clara. Como a gente tava bolando pra fazer o curso, o clareamento de pele, então eu precisaria mesmo testar e foi o que eu fiz. Essas manchinhas que eu tenho aqui é de hormônios e são amarelas, bem ralinhas, agora quase não aparecem. Decorrente aos vídeos e ao tratamento todo que eu fiz, pro curso, aquela coisa toda. Eu decidi que pra esse inverno eu não precisaria pegar tão pesado com ácido, sabe? Eu tava usando um produto, digo tava porque já terminou, mas mesmo assim eu quero falar sobre ele. Então eu usei um produto que eu até acho que foi forte demais pra minha pele no momento, que é um complexo clareador. Eu vou deixar os clareadores descritos aqui no vídeo. É um complexo, gente, que leva quatro clareador, tá? É um produto manipulado porque vocês sabem que eu adoro produto manipulado. Então, o meu já terminou. É um produto que deve, claro, né, ser usado somente à noite. Então eu usava duas noites na semana ou três noites na semana. Usava o produtinho na pele, é um creminho normal, não deixa a pele oleosa, nem ressecada, não deixa aquele aspecto craquelando ou com as peles saindo, sabe? Nada daquilo. Mas é um complexo clareador bem forte no que ele promete, né, que é clarear a pele. Mas, sobretudo, tratar as irregularidades da pele. Tratar também os poros, que são um pouco mais visíveis. Os meus já estão controladinhos, mas ele tem essa proposta, né? Eu aplicava durante a noite, antes de dormir. Pela manhã retirava muito bem e muito filtro solar, claro, durante o dia. Como eu disse, já acabou, não vou usar mais, porque eu acho que minha pele não precisa no momento. E aí, seguindo o ritmo de clareamento de pele, as cápsulas da beleza, que já apareceram várias vezes aqui no canal, né? Essas cápsulas, gente, eu sempre explico que é uma junção de antioxidantes, Então, serve pra regenerar a pele, pra deixar a pele jovem, pra deixar a pele com menos linhas de expressão, pra tratar o cabelo, unha. Também ajuda a fortalecer os cílios e sobrancelhas. Não tem a proposta de clarear a pele. Porém, pra mim, eu sempre falei isso, né? Pra mim, dá um efeito, sim, clareador total, sabe? Dá uma suavizada na pele. Então, é um produto que eu já uso há muitos meses e quero seguir usando. Outro produto que, creio eu, que será, sim, o meu carro-chefe para o inverno todo, é o meu soro de vitamina C, ativa a 10%. Esse soro... Barulho! Esse soro tem vídeo sobre ele aqui no canal, né? Ele não leva ácido, então ele não vai tirar manchas escuras ou profundas. Porém, como a minha pele se encontra nesse momento, esse carinha aqui segura, sabe? A claridade da minha pele, né? Então, querendo ou não, a vitamina C desintoxica a pele. Então, vai me dar, sim, um clareamento leve. E como eu já tô quase 100% livre das manchinhas, esse clareamento leve que o soro me proporciona já tá de bom tamanho. Mesmo porque eu continuo fazendo uso das cápsulas da beleza. Eu tenho uma rotina de pele, de limpeza de pele, de máscaras faciais que também contribuem para o clareamento. Então, nesse inverno, eu não vou usar. Eu devia uma explicação sobre clareamento de pele. As pessoas estavam me pedindo e com razão. Eu fiquei envolvida no curso, né? Nas aulas e tudo mais, que teremos um vídeo onde eu vou falar mais profundo sobre isso. E aí, então, eu tive, sim, um clareamento bacana de pele. E deixei um pouco esse assunto de lado. E foi uma falha minha. E aí, eu até peço desculpas para as pessoas que estavam pedindo pelo vídeo. E agradeço a todas as pessoas que esperaram por esse vídeo. Então, gente, o vídeo foi esse. E se alguém deseja que eu fale mais profundamente sobre algum clareador em específico, ou algum ácido, deixe nos comentários aqui para mim. E aí, eu pesquiso, eu compro o produto, até para a gente bater um papo e trocar informações. Porque, como eu não vou usar ácidos durante o inverno, creio que vídeos de clareamento de pele serão poucos aqui envolvendo ácidos, né? Então, se alguém tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.